Nossa, vai pegar. Aí. Nossa, vai pegar. Nossa senhora. Nossa senhora, Tiago. Ferra de novo. Segura, segura, que vai correr. Tira. Segura isso. Joga pro outro lado a vara. Isso. Pro outro lado. Nossa, que Tiago do céu. Escapuliu? Não. Ah, recolhe, recolhe. Passa pro outro lado da vara. Pro outro lado. Aí. Nossa, Tiago. Gigante. Era esses aí. Era esses. E o outro tá lá. Eu vou pegar o outro depois. Olha, gente do céu. Olha aqui, desgraça. Abaixa esse trem. Olha que deixou ele da puta. Caramba, gente. Calma, calma. Dá a linha pra ele. Dá a linha. Calma. Calma. Isso. Deixa ele correr. Nossa, gigante, gente. Será que esse é o sessentão do Tiago? A cara do indivíduo. É. Perlinha do cara. E o outro tá lá na beirada. Eu vou pegar o outro, galera. Filmar tudo. Calma, mano. Vamos caçar ele. Não deixa ele pular. Abaixa a ponta. Abaixa a ponta. Segura aqui. O quê? Deixa eu ver se o caminhonarinho tá e o outro. Nossa, viado. Eu tô filmando. Tem jeito não. Tem jeito não. Tamo aqui. Esse é muito grande. Dá a cor de gramação, né? Puxa ele. Traz ele aqui que eu vou pegar aí. Calma aí. Isso. Embarca aí. Nossa senhora. Tiago do céu. Ai, Tiago do céu. Esse dá o sessentão, filho. Pera aí. Gente do céu. Meu Deus do céu. Caralho, mano. Medição do gigante. 57,5. 57,5, galera. Olha aí. Tirar a mão aí, Tiago. Olha aí o gigante. Solta ele. Pega na boca dele. Segura direitinho. Solta do lado de carro. Do seu lado esquerdo. Olha aqui a foto. Isso. Show. Custou o cabelo, peixe? Esse aí que quebrou minha isca. Bichão, velho. Lindo, 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 lindo.